a tocar fogos por causa de um exemplo que eu vi aqui esse exemplo me chamou a atenção outra coisa eu queria chamar meus irmãos todos evangélicos e denominações que acreditem em Deus pra que a gente ore por essa terra porque eu nunca vi tanto pensamento negativo como essa terra a minha terra eu nunca vi tanta negatividade como aqui hoje nós temos a policlínica a saúde do jeito que está funcionando e está ruim tem pessoas falando aí tem moleques aí que tem que ir embora daqui da cidade porque disse que eu vou ser caçado eu não ganhava as eleições, eu ganhei eu não tomava a posse, tomei eu não era diplomado, fui eu não ia governar, estou governando eu nunca vi uma negatividade tanto demônio nessa terra a gente tem que expulsar porque não é possível não é possível tudo que Deus está me dando a sabedoria pra trazer e fazer por essa terra e os demônios tentando e a gente tem que expulsar esses demônios nós temos que fazer alguma coisa em nossa terra pra que em dias melhores nossos filhos, nossos netos e nossas crianças teramos porque meu amigo a situação é terrível eu estou dando tudo tudo de mim por minha cidade tudo de mim pra que nós teramos dias melhores nessa cidade estou com obra em Buracica estou com obra em Lustosa estou com obra aqui no Pau Brasil fiz uma ponte no Sangradouro que nunca teve fiz uma ponte no Rio de Areia gente, eu estou tentando tudo de mim pra que nossa cidade dê certo dê certo cada dia mais linda você passa aí na esquina tem uns demônios que dizem ele vai ser caçado ele não vai demorar ele não termina o governo ele não faz gente vamos orar a Deus vamos acreditar que Deus existe eu na minha campanha eu sempre disse Gilson, testemunho a todos que subiu no meu palanque eu ouvi a dizer o mal não vence o bem se o mal vence o bem pra que a gente viver? vamos deixar pro mal dominar o mal não vence o bem eu nunca vi tanto satanás negativo como nessa terra eu nunca vi nós precisamos ter Deus nós precisamos todos vocês eu faço um apelo pastores evangelhos todos toda a denominação orem pra que a gente melhore nossa cidade saia do anonimato da situação que eu vivi aqui eu quando eu comecei a fazer uma casa ali me chamaram de maluco tu fez essa casa pra que aqui? eu digo pra passar meus dias de vida meu irmão porque nem uma casa boa você pode fazer aqui porque alguém lhe critica nada de bom que você faça aqui todo mundo lhe critica então meus irmãos nós precisamos nós precisamos com a ajuda de Deus e do divino Espírito Santo mudar essa miséria que aqui existe nós precisamos mudar agora eu lhe digo a você eu vou transformar essa cidade aquele que não gostar sim muito de Teodoro aquele que não gostar por favor vai embora porque essa cidade eu vou transformar eu vou transformar essa cidade porque Deus é vivo e o divino Espírito Santo existe eu vou transformar eles vão chegar aqui vão se esconder ter vergonha de mim porque eu vou mudar essa cidade eu vou provar eles que eu não sou burro e nem ignorante quanto eles eu vou provar que eu tenho capacidade e que eu vou buscar e vou pedir aquilo que eu não tenho eu peço mas eu vou transformar essa cidade eu não quero que essa juventude passe na vida que eu passei quando daqui saí com 14 anos eu fui sofrer você vê a juventude aqui não tem expectativa de vida em nome de Deus poucos dias eu estou levando 20 crianças para a Bolívia fazer medicina filho de Teodoro Sampaio estou indo estou alugando a casa na Bolívia custa 550 reais a matrícula a prefeitura vai pagar e vou fazer medicina na Bolívia aqui vai ter 20 médicos eu vou fazer Deus vai me dar esse direito e eu vou fazer eu vou provar que Teodoro Sampaio não é pior do que cidade nenhuma ciclo vizinho você chega aqui tudo quanto é cidade está devendo Teodoro Sampaio não deve nada a ninguém eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer